Nossa equipe está aqui no Ciamis do setor Pedro Ludovico, mais precisamente na central de vacinação e hoje pela manhã muitas pessoas vieram procurar a vacina contra o H1N1 e não conseguiram. Uma realidade de praticamente todos os postos de saúde aqui da capital desde a última sexta-feira. Comigo está a Flúvia Amorim, que é a superintendente de Vigilância e Saúde, que vai explicar pra gente como está a situação dessas vacinas. Flúvia, como é que vai funcionar agora? Um novo estoque deve chegar quando e quando deve estar retomada a vacinação normalmente? Bom, nós temos uma previsão de chegada de mais 25 mil doses amanhã na terça-feira, provavelmente essas doses devem chegar à tarde e nós pedimos à população que procure a partir de quarta-feira, que aí vai ser mais certo de ter essas doses na nossa rede, para que quem não se vacinou procure a vacinação, desde que sejam dos grupos de risco. Hoje a gente ainda tem cerca de 790 doses em dois CAIS, né? Quais são esses CAIS? É importante que as pessoas procurem o quanto há? Isso, nós temos as unidades que tem maior quantidade de doses, né? No dia de hoje é o CAIS Bairro Goiá e o CAIS Cândido de Moraes. Agora tem muitos pais preocupados com o reforço, né? O filho tomou a primeira dose, deveria tomar agora, que coincidiu na data que não tem vacina. Existe uma preocupação? A criança continua imunizada? Sim, as crianças que precisam tomar duas doses, né? Que tem aquela dose fracionada pela idade, que precisa tomar segunda com 30 dias, quando a gente fala segunda dose com 30 dias, é a partir do 30º dia, mas se atrasar, por exemplo, 2, 3, 5 dias, não tem problema. Então, o pai que precisava levar sua criança para tomar vacina hoje, caso, perto da sua casa não tenha vacina, ele pode esperar até quarta-feira sem problema e levar sua criança para tomar segunda dose. Agora, um dado chamou a atenção, né? Teve 82% da cobertura de vacinação e agora os idosos 104%. Como é que se explica isso, Flúvia? Bom, o Ministério da Saúde faz uma estimativa da quantidade de idosos pelo IBGE, né? E essa estimativa, nós ultrapassamos ela muito provavelmente porque vacinamos idosos que não eram do município de Goiânia. Isso acontece em todos os anos, nós vacinamos pessoas do interior, a vacina não tem nenhuma barreira. A pessoa que está em Goiânia, mesmo que ela more até no exterior, mas esteja passando por aqui e for do grupo de risco, ela vai receber a vacina. Agora, existe uma previsão de pedir uma remessa maior depois dessas 25 mil doses? Bom, nós vamos avaliar quando essas novas doses chegarem. Caso nós não tenhamos alcançado a cobertura para algum grupo, se a gente continuar tendo procura por esses grupos, nós vamos sim pedir maior número de doses. Juntar o Estado e o Estado fazer isso junto ao Ministério da Saúde.